Somente achar que você sabe cozinhar não é determinante para você conseguir resultados satisfatórios. Exatamente o contrário. Quando você faz um trabalho, quando você estuda, você tem que entender o que você está fazendo. Então você tem que entender qual é a proteína que você tem na mão, qual é o hortifruti que você tem na mão, qual é a técnica, qual é o ponto de coxão, qual é o jeito de manipular, qual é o jeito de armazenar. Tudo isso é imprescindível para o sucesso do seu negócio. E principalmente para o sucesso da sua capacidade de aprender e depois pôr em prática tudo o que você aprendeu. Por quê? Qual é o objetivo da gente? Eu ensino a vocês. Vocês é aprender porque realmente você está mejando a se transformar num profissional de verdade feito um personal chef.